Ready? Pois é, galera. Depois de sete anos de canal, finalmente batemos a nossa meta de 60 mil inscritos. Pra algumas pessoas, talvez, isso se trate somente de um número aleatório. Pra outras pessoas, talvez, uma quantidade que você nem deva se importar, tendo em vista o tanto de inscritos que muitos canais têm hoje em dia no YouTube. Mas, pra mim, é um número importante. Ainda mais considerando os acontecimentos que a gente passou recentemente. Que, inclusive, eu tô me referindo ao quase final desse canal. Pois é, pra quem não tá ligado na história, a gente acabou sofrendo uma injustiça no YouTube. A gente sofreu um strike por diretriz de comunidade indevidamente e o canal acabou saindo do ar. Sete anos de história foi praticamente pro lixo. E eu realmente achei que eu não ia conseguir recuperar nada. Eu desanimei totalmente da plataforma e eu pensei em seguir em frente de outra maneira. é nessas horas que você tem que aprender a não abaixar a cabeça, sabe? Você tem que levar em conta a quantidade de pessoas que te amam, que querem o seu bem. e talvez isso seja a coisa mais importante nessas horas. Eu disse isso muitas vezes, eu falei isso pra muitas pessoas, mas eu repito, velho. Se não fosse por vocês, pelo apoio da galera, pelo carinho de todo mundo, eu realmente não estaria fazendo esse vídeo hoje. Eu já teria desistido e eu provavelmente nem teria corrido atrás de recuperar esse canal. Sério. E... Esse é um dos motivos principais que eu fico na necessidade e na vontade de agradecer a cada um de vocês aí. A galera que se desinscreveu do canal e voltou depois que ele acabou voltando ao ar, ou que veio, depois de muitos anos, acompanhar o canal novamente. Ou a galera que acompanha desde 2011, sabe? 2012. Vira e mexe eu vejo algumas pessoas que acompanham, desde a época que era eu, o Kevin, o Alex. Cara, é muito sensacional isso. É muito bom você ver o carinho das pessoas e você poder crescer junto com elas, sabe? Eu posso dizer que eu cresci muito aqui nessa plataforma e eu ainda tenho muito que crescer, obviamente. Eu tenho muito que aprender, tenho muito que fazer. O canal Vira e Mexe, ele tá em mudanças drásticas. Mas eu acredito que nesse momento, a gente conseguiu acertar a mão. De não fazer somente o que eu quero, mas de também não fazer somente o que a galera quer. A gente conseguiu achar o equilíbrio perfeito. E, cara, o ritmo no canal tá muito gostoso, velho. Tá muito gostoso fazer vídeos, fazer lives, interagir com vocês, jogar várias coisas diferentes, jogar jogos de terror, tomar susto. Eu tava com muita saudade disso e eu tava com muita saudade de sentir essa vontade que eu tenho agora de gravar vídeos. e esse número, pra mim, é mais uma meta que a gente conseguiu atingir depois de muita luta, muito esforço, muitas lágrimas. Muitas pessoas vieram, muitas pessoas foram embora. E é a vida, cara. A vida é assim mesmo. Não tem nada que a gente possa fazer pra controlar isso. Eventualmente pessoas vão aparecer e vão embora. Isso representa qualquer tipo de pessoas. Parceiros, amigos, família, inscritos... É igual aquela música do trem bala, velho. Eu gosto de fazer a analogia do busão. A gente é um busão e a gente tá indo do ponto A até o ponto final, basicamente. Do ponto A até o ponto Z. E no caminho de um ponto até o outro, várias pessoas vão entrando no ônibus. Algumas descem antes do ponto final e outras descem só no ponto final. Que representa as pessoas que acabam entrando e saindo da nossa vida, eventualmente. Então, por mais que isso tenha acontecido e realmente isso desanima muito, às vezes. Eu sei que eu tenho amigos que eu posso contar de verdade aqui. Que eu tenho total convicção que são pessoas mais do que importantes. Que eu faria de tudo pra essas pessoas. E o amor que os inscritos têm pelo canal, por mim, e que eu tenho por eles, cara. É uma coisa que... Sério, não tem preço alguém chegar pra mim e falar Olha, eu curto muito seus vídeos. Já me ajudou em muitos momentos difíceis. Eu agradeço demais, de coração, por tudo que você faz. Por favor, não para, velho. Esse tipo de coisa não tem preço. Tipo, literalmente não tem preço, tá ligado? Não tem dinheiro no mundo que pague uma coisa dessa, velho. Sério, é uma sensação muito boa. E é o que eu sempre procuro fazer aqui. Eu gosto de divertir a galera. Eu gosto de me divertir. Gosto de interagir. Gosto de brincar bastante. Gosto de falar bastante besteira. E é assim que a gente vai indo, entendeu? Vocês estão aqui... Por conta disso, sabe? E eu tenho total convicção disso. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui. E eu fico até meio sem jeito de falar esse tipo de coisa. Mas muito obrigado de coração a cada um de vocês. Por terem me ajudado. Na verdade, por terem ajudado o canal. O canal não é só meu. O canal é de todos nós, tá? É o que eu considero. O canal é de todo mundo, velho. Eu comecei a perceber isso melhor depois daquela treta que a gente quase perdeu tudo. Porque eu vi tanta gente falando, meu... Eu assisti a vídeo lá pra dormir. Eu assisti aqueles vídeos pra me tirar da bad. Agora foi tudo pro saco, sabe? É... Foi frustrante. Mas, felizmente, a gente conseguiu. Tenho que agradecer muito por isso. Porque, infelizmente, muitos canais não têm essa sorte. E vocês sabem como o sistema aqui é complicado. Mas a gente tá aqui, firme e forte hoje. Batendo 60k de inscritos. E indo rumo aos 100 mil, né? Espero que eu consiga chegar lá. Que eu consiga mostrar a plaquinha pra vocês algum dia. Só o tempo dirá. Mas eu vou continuar fazendo o meu melhor pra isso. Então, muito obrigado de coração pra todos vocês. E vamos continuar lutando aí, firme e forte. Vamos continuar crescendo. Pra galera que tá aqui acompanhando. Vocês são sensacionais. De verdade. Muito obrigado mesmo. Pra galera que, eventualmente, não acompanha mais. Eu agradeço da mesma forma. A presença de vocês foi sensacional aqui. Foi ótimo o quanto durou. E... Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu vou continuar aqui. E... É isso. Vamos continuar lutando. Mas muito obrigado de coração. Pra vocês 60 mil inscritos. Esse prêmio simbólico, pelo menos, é todo nosso. Então, valeu galera. Tamo junto. Beijão. É nóis. Até a próxima.